Alô, crianças! Eu sou Felipe Cato e hoje eu vou conversar com a Rolling Stone, no Brasil. Eu sou uma cantora completamente devota da Gal Costa. Eu acho que não tem nenhuma cantora no Brasil que não seja filha, de certa forma, da Gal. Porque eu acho que a Gal Costa foi uma das artistas mais sofisticadas que a gente teve, assim, né, no século XX e XXI. Não somente como cantora, mas, assim, como pensamento estético, como corpo, como militância, como mil coisas que a Gal Costa simbolizava, né? Não era só uma cantora que tinha uma voz linda. Eu acho que a força dela era transcender tudo isso e ser um grito de guerra também, uma onda de beleza sem fim. Então, assim, eu sempre amei muito o trabalho da Gal. Eu comecei a ouvir a Gal Costa, assim, adolescente, através dos discos dos anos 70, aquele momento, assim, mais experimental, mais rock'n'roll, mais tropicalista. Aquilo sempre foi uma coisa muito chique, sabe? Tipo, eu achava maravilhoso. E, assim, sempre fui muito seduzida pela poética, né, que tava presente no repertório da Gal, ali, que ela tava gravando Caetano, Ali Salomão. Milhares e milhares de autores que não é só na questão da musicalidade, mas da palavra, assim. Acho que a Gal sempre me encantou muito também pela palavra e pelo que ela dizia nas músicas dela. Ah, eu conheci a Gal, assim, nos camarins da vida, porque a gente, enfim, trabalhava com muita gente em comum, né? A gente trabalhava com a mesma assessoria de imprensa, tinha vários músicos que trabalhavam comigo, que trabalhavam com a Gal. E também eu gravei uma música com a Gal, uma história bizarra. É aquela música que ela gravou com a Marília Mendonça, Cuidando de Longe, tem um backing vocal, que o Marcos Preto convidou eu, a Maria Gadu e a Cell pra fazer. Então, a gente tava lá na gravação da Gal com a Marília Mendonça. Eu acho uma reunião de bruxas muito chique, né? Marília, Gal, eu, Cell e Maria Gadu. Pronto. É que, na verdade, o disco nasceu do show, né? A gente foi convidado pra fazer esse show através do Sesc. E eu, particularmente eu, Felipe, não tinha um projeto de cantar Gal Costa. Inclusive, foi uma excelente ideia, porque eu tenho uma dificuldade de cantar pessoas que eu, de fato, canto no chuveiro, entendeu? Porque pra mim é aquela coisa que eu já canto no chuveiro, eu parece que eu vou ser desmascarada, porque sim, eu boto a toalha na cabeça e tô cantando Gal Costa Brasil, entendeu? Então, claro, artisticamente pra mim é um pouco, sei lá, são essas cantoras que realmente são parte do meu DNA demais, assim. Geralmente eu tendo a fazer projetos que vão pra lugares um pouco mais antagônicos, assim, que é pra eu poder fazer uma coisa, um contraponto, às vezes, com as ideias. Mas dessa vez foi convite do Sesc e aí, tipo, eu quis fazer uma abordagem, assim, do trabalho da Gal Costa por esse lugar, assim, do rock'n'roll, da sensualidade. Também tinha um atravessamento muito forte de questões minhas, da minha afirmação de gênero, as letras que a Gal Costa cantava, eram músicas sempre muito poderosas, fortes, tipo, vaca profana, tigresa, eu acho que é de uma feminilidade tão, sei lá, voraz, que eu me vi nesse espaço, assim, pela primeira vez, assim, depois de muitos anos de terapia, tendo uma autoestima que me permitia subir no palco e cantar essas músicas com a minha carne, de fato, assim. Eu acho que foi isso que teve a... foi essa a minha... o meu critério, assim, tipo, pra escolher o repertório do show. Claro, eram as músicas que mais me pegavam pessoalmente, tipo, Nada Mais, que é uma música que eu tava vivendo, aquela letra, naquele momento. É Vaca Profana, que é uma grande bruxaria, poderosíssima, assim, tipo, inspiradora, tigresa, Sem medo nem esperança, sabe? São letras que realmente tão na minha língua pra dizer aquilo, não tenho medo nem esperança, depois de tudo que a gente passou, né? Faz parte, eu acho que desse momento histórico, eu acho que tem uma coisa desse trabalho Gal, que é um trabalho que eu tô encontrando o repertório da Gal Costa, que eu tô falando de mim profundamente, mas que eu também tô falando de nós, porque é um repertório que diz respeito a muitas pessoas, são muitas Vacas Profanas, são muitas pessoas trans que têm na Gal Costa um símbolo de feminilidade, um símbolo de poder, e é uma artista que sempre inspirou muito a minha comunidade, a nossa comunidade, inclusive por ser uma mulher LGBTQIA+. Tem essa camada sobre Gal Costa, que a gente nunca pode esquecer, que ela é uma mulher, ela foi uma mulher LGBTQIA+. E isso faz toda a diferença, na hora que eu me aproprio do repertório dela, cantando aquelas histórias que dizem respeito à vivência de milhares de pessoas como nós, que vivem a repressão que a gente viveu, então, cantar Vaca Profana, de calcinha no palco, realmente, tipo, é uma coisa maravilhosa, obrigada a Gal Costa. Mas, enfim, terminando, só concluindo o pensamento, aí o show foi isso, né? Tipo, a gente colocou um monte de coisas, tinha Divino Maravilhoso, deu um rolê, um monte de músicas, que pra fazer o disco, eu dei uma filtrada no repertório do show, escolhi as dez músicas que eu considerava mais emblemáticas do show, que eu achava que contavam uma história, e aí foi o repertório escolhido pro disco, assim. É que eu acho que, assim, não sei se necessariamente isso, acho que isso traduz muito bem, porque é inevitável que isso aconteça. Eu acho que o processo de afirmação de gênero é uma parada tão profunda, tão maluca, tão, assim, intensa, que não tem como isso não permear o meu trabalho. Eu acho que tudo o que eu fiz na minha vida fala disso, porque é a situação mais pungente que eu vivencio no meu corpo, né? Mas, sim. Bom, dia 22 a gente vai fazer a Rolling Stone Sessions no Blue Note, vai ser o show, o espetáculo, beleza, são coisas acesas por dentro. Só que, claro, né, como é o Blue Note, tem aquela coisa mais próxima, porque geralmente a gente faz o show ou em teatro, ou nos lugares grandões, assim, e aí o Blue Note é aquela coisa que dá pra sentir o cheiro do meu desodorante ali, sabe? Tipo, o povo cara a cara com a cantora. É muito gostoso. Eu acho muito bom o palco do Blue Note, o som é lindo. O projeto a gente já fez, né, uma vez, o Belezas, com a Rolling Stone Sessions, e foi lindo, 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 lindo. E tá esgotando, queridas! Então, assim, ó, sejam ligeires, entendeu? Vamos lá, corre aí, porque, ó, não dá pra dormir, senão a onda leva. Então, é o espetáculo, beleza, são coisas acesas por dentro. Eu sou meio, assim, uma... Eu acho que o espetáculo, pra mim, ele é uma coisa que tem uma linguagem, que tem um repertório, que tem uma história a ser contada, assim. Eu sempre respeito muito a estética, a obra em si, sabe? A gente vai fazer o Belezas, são coisas acesas por dentro, uma versão reduzida, né, porque, claro, a gente tem menos tempo quando eu faço, quando eu tenho o meu, que nem no Rolling Stones, a gente vai poder ficar lá, o tempo que quiser, cantando as músicas. Dá pra fazer o show completo. No Primavera, a gente vai fazer uma versão um pouco menor, lógico, por causa que é festival, mas vai ser maravilhoso, assim, porque o figurino vai ser chiquérrimo, só digo isso. E o spoiler é isso, eu vou vir com o figurino chiquérrimo, com a banda foda e divertindo, vai ser demais. Eu tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu toco num festival, assim, tipo, dessa proporção. Eu não sei, ficou uma loucura, eu fiquei completamente surtada, porque eu não esperava, gente. Aliás, eu tô muito surpresa, porque a gente lançou esse disco e era um trabalho que, assim, pra ser um registro de um espetáculo, né? Eu gosto de sempre registrar as coisas que eu faço, porque é isso, a gente vive num mundo de conteúdo. Então é um single, é um EP, é um disco, pá, 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 cada hora tem uma coisa. E aí a gente lançou o Belezas e, despretensiosamente, gravamos ele de uma forma totalmente despretensiosa, lançamos ele de uma forma despretensiosa, e esse trabalho tá levando a gente pra esses palcos maravilhosos. Eu tô muito grata, assim, de verdade. Eu tô muito feliz e surpresa, e realmente muito grata. É um disco, é o meu disco de compositora, né? Eu acho que é o primeiro trabalho que eu faço inteiramente autoral, assim, como compositora, em anos. O único disco que eu fiz, assim, foi o Saga, em 2009, que foi meu primeiro EP. E desde então, eu sempre experimentei muito, assim, eu acho que essa primeira década, assim, de trabalho que eu vejo, sei lá, esses primeiros 15 anos de trabalho, pra mim foram muito importantes pra eu me experimentar. Então eu compus, eu fui intérprete, eu gravei Gal Costa, eu fiz um milhão de coisas muito diferentes. E eu sentia que isso me empoderou muito como artesã, sabe? Eu acho que mudou muito a minha perspectiva do que significa o meu trabalho, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de criar no estúdio, eu gosto muito de escrever as músicas, eu tô cada vez mais apaixonada por essa linguagem estética que eu venho desenvolvendo com os meus amigos ao meu redor, sabe? Que é um trabalho coletivo, é eu junto do Jojo e do Fábio Pinchovski, que são os produtores que estão trabalhando junto comigo. Eu também, como produtora musical, que é uma coisa que eu fui maturando através dos meus trabalhos e muito orgulhosa de ser uma gata produtora musical, sabe? Num mercado tão misógino, né? O mercado da música é extremamente misógino, é muito difícil da gente penetrar esses espaços, se empoderar, se encorajar de fazer. E como autora das letras e das músicas desse trabalho, que também ele tem essa cara, como o Belezas, né? Ele é um trabalho com uma narrativa. Acho que os trabalhos que eu faço geralmente são um pouco mais teatrais, assim. Eles têm uma história sendo contada, sabe? E eu acho que eles são projetos irmãos, assim, porque estão sendo feitos mais ou menos na mesma época. Eu estava gravando já o disco anterior, o disco novo, de Inéditas. Eu venho trabalhando nele como produtora e compositora desde 2018. Então eu venho trabalhando nele, gravando em casa, mudando a melodia, fazendo o trabalho de Formiguinha. E aí entrei no estúdio para gravar esse disco ano passado, 2022. Passei o ano inteiro gravando ele. Passei o ano também de 2023 gravando ele. E aí veio esse projeto do Gal no meio dessa história. E a gente foi completamente seduzido por esse trabalho. Ele foi um trabalho tão visceral e tão forte que a gente resolveu gravar. Até porque o Gal é um disco de baixo, guitarra e bateria. E a gente já estava fazendo ao vivo. Literalmente a gente gravou em dois dias esse disco. Porque foi isso. A gente já estava tocando ao vivo. Então foi entrar no estúdio e falar um, dois, três, grava. A gente fez dois takes de cada música e foi isso. A gente teve ali depois uns overdubzinhos, umas coisas ali para acertar e tipo algumas coisas que a gente colocou de cobertura. Mas muito pouco. Assim, o disco Gal foi um disco gravado ao vivo dentro do estúdio, sem clique. Esse é o teto. E o disco novo é um trabalho que aí é bem mais suntuoso. Tem tipo orquestras e pianos e guitarras. É um trabalho que ele é um trabalho de mosaico. Ele é um trabalho com mais instrumentação e é mais complexo. Por isso que ele dá mais trabalho. Ele é mais detalhado. Mas vem aí em 2024. Eu ia lançar esse disco esse ano. Mas como a gente foi pega de surpresa por esse grande forró-bodó, essa seita satânica que virou o Beleza São Coisas Acesas por Dentro, a gente vai deixar para o ano que vem, claro, para a gente poder fazer bastante show, belezas por aí. Eu não sei ainda. Eu estou muito mais assim, eu estou querendo gravar, terminar as gravações e fazer a pós-produção do disco com calma. Porque eu acho que o maior luxo que eu conquistei na minha carreira foi poder fazer os meus discos com calma. Sabe? É claro que eu quero lançar ele ano que vem, em algum momento que for oportuno, mas só depois que ele estiver impecavelmente feito. Porque eu não gosto de ter que fazer o trabalho pensando nos outcomes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, de fato, eu tirei da minha vida. O que mais me importa é a obra. Eu quero fazer a obra. Eu quero cantar aquilo ali, eu quero fazer aquilo acontecer do jeito que ela é, sem nenhuma restrição, sem nenhuma amarra, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de objetivo, nada. É só a obra sendo o que ela é. E ponto. Então, amores, ó, 22 de novembro, Blue Note, Rolling Stone Sessions. Eu, Felipe Cato, cantando Beleza São Coisas Acesas Por Dentro, uma homenagem a Gal, chiquérrimas, entendeu? Quero vocês lá, belíssimas, cheirosas, inebriadas, usando drogas leves, entendeu? E com o seio de fora. Ó, só tem uma coisa, os ingressos já estão esgotando, então, assim, ó, é agora, querida, ó. A hora é agora, é a hora de comprar esse seu ingressinho. E pra quem não conseguir, ou também quiser, e for me encontrar lá no Primavera Sound, dia 3, eu vou estar lá, no mesmo dia do meu papai, Robert Smith, do The Cure, fazendo o mesmo show, cantando Gal Costa, lá no palco do Primavera Sound. Cheguem cedo, hidratem-se, e vamos lá curtir com a tia. redes sociais, é, arroba Felipe Cato. Tá escrito aí, porque meu nome todo mundo escreve errado. É Filipe, com o I, F-I-L-I-P-E, Cato, C-A-T-T-O. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Olha aí na legenda e me sigam. E aí, E aí,